Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central divulgou o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu pela primeira vez neste ano abaixo de 3%, que é o piso da meta. Passou de 3,08% para 2,97% ao ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia foi elevada para 0,68%. R$ 13 bilhões vão reforçar o orçamento deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Os recursos vão garantir a manutenção dos serviços públicos e de obras já iniciadas em todo o país. Mais recursos para garantir a continuidade de serviços públicos. Até o fim de setembro, o governo federal vai editar decreto distribuindo R$ 12,8 bilhões entre os órgãos públicos. O aumento foi possível depois que o Congresso Nacional autorizou o governo a encerrar o ano com um déficit de R$ 159 bilhões, R$ 20 bilhões a mais do que a previsão anterior. Conserva vários elementos de margem de segurança que nos permitem ir até o final do ano sem colocar em risco o cumprimento da meta fiscal. Os gastos que mais impactaram para o aumento das despesas foram com saúde e seguro-desemprego. Por outro lado, houve um aumento da arrecadação da Previdência Social por conta da retomada da geração de empregos e também aumento das receitas com o pagamento antecipado pela outorga do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O ministro do Planejamento listou algumas áreas que devem ter prioridade na liberação de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses e que foram atendidas através de remanejamento de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. O relatório previu uma redução nas receitas para este ano de cerca de R$ 7,7 bilhões. Já as despesas devem superar R$ 2,2 bilhões acima do previsto. A Receita Federal alerta para um golpe que está sendo realizado por carta e não por e-mail, como tem sido mais comum. O contribuinte recebe por correspondência uma intimação para regularizar os dados cadastrais. Só que no comunicado foi colocado um endereço eletrônico que não é o da Receita, apesar de conter o logotipo oficial do Fisco. Olha só, não caia nessa. Caso você receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e não acesse o endereço eletrônico. Uma verdadeira radiografia da biodiversidade brasileira. O programa Monitora do ICMBio vai analisar a evolução de plantas e animais nas unidades de conservação espalhadas pelo país. E para isso, quer contar também com a ajuda da população. Acompanhar de perto toda a riqueza da fauna e da flora brasileira. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade. O programa Monitora, criado este mês pelo ICMBio. Com ele, será possível analisar a evolução de grupos de animais e de plantas nas unidades de conservação federais ao longo do tempo. Antes, cada unidade de conservação fazia um monitoramento próprio de forma mais individualizada, selecionando os grupos de espécies a serem pesquisados e a metodologia de estudo. Agora, com o programa, os métodos foram padronizados e os levantamentos serão feitos com os mesmos conjuntos de animais e de plantas em todas as unidades federais, permitindo análises mais amplas e a comparação entre diferentes áreas. A proposta é que a gente se aproxime de redes de colaboração, de parceiros, das comunidades locais para qualificar o debate em torno de questões ambientais. Os especialistas usam várias técnicas de monitoramento, armadilhas de captura ou fotográficas e a observação direta. A partir daí, fazem a identificação com manuais elaborados pelo ICMBio e a catalogação. O programa estabelece um nível básico de monitoramento e qualquer pessoa pode contribuir com a coleta de dados. A ideia é estimular a participação popular e de comunidades locais. Essas pessoas vão lá e fazem. A gente mostra como é que funciona o método de captura, a metodologia de amostragem, e elas vão lá e conseguem identificar até o nível de tribo. Com uma máquina fotográfica, eles conseguem mandar para a gente as fotografias e a gente consegue chegar no nível de espécie, que é o protocolo avançado, que ainda não está implantado. Nesse estágio básico, são acompanhados grupos que têm grande importância para o funcionamento dos ecossistemas, aves e mamíferos, plantas lenhosas e as borboletas. Alguns indicadores, como borboletas frugívoros, são sensíveis a mudanças ambientais. Então, mudanças climáticas e variações de alteração de hábitos, como fogo, enfim, outras atividades que possam estar impactando a biota, elas se refletem na riqueza e composição desse grupo. A meta é alcançar todos os biomas brasileiros até 2022. Com o monitoramento, é possível verificar, por exemplo, os impactos da ação do homem e das mudanças climáticas nessas áreas e populações. E os resultados podem servir de base para a formulação de políticas públicas. A gente saber se as unidades estão preservando a biodiversidade e se ao longo do tempo alguma coisa pode estar mudando. Pode ser uma pressão local ou regional, como o impacto de algum empreendimento, ou mesmo pode ser uma coisa de mudança climática. Como são bioindicadores, a gente consegue, com mais séries, começar a perceber isso. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.